O sorriso é o mesmo, a alegria também. No escritório a decoração é especial. Um passeio pela história de um bicampeão mundial de Fórmula 1, que teve seu primeiro grande capítulo no dia 4 de outubro de 1970. Aos 24 anos, o brasileiro desconhecido chamado Emerson Fittipaldi, largou em terceiro no Grande Prêmio dos Estados Unidos. Eu acordei com maior gripe, para ajudar. O Watkins Clane, frio, com gripe, passei a noite toda com febre. E fui para a pista otimista, porque tinha classificado bem. O carro estava muito bem para a corrida. Mas, ao mesmo tempo, chovendo, e nunca tinha andado com o carro na chuva, com o Auto 72 na chuva, vai ser minha primeira experiência com o carro na chuva. O objetivo era terminar a prova, mas a pista foi ficando seca. A cada volta, Emerson era mais rápido. A partir da metade da corrida, eu senti que eu estava em uma posição, assim, bem sólida, para estar entre os três primeiros do fim da corrida. E eu lembro que quando faltavam umas 20 voltas, se não me engano, eu estava em P2, posição 2. Nossa, vou terminar o Grande Prêmio dos Estados Unidos em segundo lugar. Minha melhor posição tinha sido na Alemanha, quarto, que foi o meu segundo Grande Prêmio. Eu falei, já vou estar no pódio. E assim, no ponto mais alto do pódio. Faltando exatamente sete voltas, eu recebo a placa P1. Estou liderando o Grande Prêmio dos Estados Unidos. O Rodrigues tinha entrado para a Porgasulha com a BRM. E aí foi aquele sonho, né? Podem se passar 30, 40, 50 anos. Voltar a falar da primeira vitória na Fórmula 1 vai ser sempre especial. As emoções voltam em altíssima velocidade. E elas jamais vão ser apagadas da memória. Sem dúvida é quando eu virei a última curva e estava a 100 metros da bandeira chegada e vi o Colin Chaplin por lá e o Mr. Hopkins do outro lado da pista, dando aquela bandeirada clássica do Grande Prêmio dos Estados Unidos. É o momento que mais marcou, mais emocionante, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é um dos momentos mais emocionantes da minha carreira inteira. Emerson Fittipaldi, a primeira das 101 vitórias do Brasil até hoje na Fórmula 1. O primeiro capítulo de uma história maravilhosa. Um gosto de champanhe.